Pergunta pra ela se as crianças novinhas não vai disso. Tem que tomar cuidado. É, tomar cuidado pra não acontecer o pior. Se ele cai, ele se machuca. Pelo amor de Deus. Você bateu a cabeça no chão. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, rapaz. Nem sonhar uma coisa dessa. Nem sonhar uma coisa dessa. Não, não, não. Então, por isso que ela tá avisando, assim. Você vai ver só. Quando você menos espera, ele começa a se pernear. Vamos perguntar lá pra sua avó se as crianças, quando vai pra pegar ela do bicho ou de qualquer lugar de uma cama, mas ele tá acostumado a se pernear. Pergunta lá pra você. Eu vou saber isso agora, se ele se esperneia ou não. Hã? Vou perguntar pra ela. Então, vai perguntar. Se esperneia ou não. É. Conta pra nós aí, vó. Esperneia ou não esperneia? Baixa aí pro vó.